O governo do estado de São Paulo adia mais uma vez a entrega do trecho norte do Rodoanel. A previsão agora é que o trecho só fique pronto em março de 2018. A obra começou em 2013 e já havia sido adiada para 2017. Só era para estar pronta, mas a obra não chegou nem na metade ainda. Em três anos, o trecho norte do Rodoanel andou apenas 41% do projeto. Isso segundo o próprio governo. E no ritmo atual, parece que vai ainda mais devagar. No canteiro de obras, poucos funcionários trabalhando. Na avenida Raimundo Pereira de Magalhães, por exemplo, não encontramos nenhum. Apenas uma máquina parada. Embora o site do governo do estado afirme que as obras seguem em ritmo acelerado. A entrega dessa obra já foi adiada várias vezes. O prazo de abertura do trecho norte do Rodoanel inicialmente seria 2014, depois foi para 2016, aí veio uma nova previsão para 2017, e agora uma nova data para a abertura da pista para os motoristas, março de 2018. O trecho norte vai ligar a Rodovia dos Bandeirantes, a Via Dutra, a Ayrton Senna, passando pela Serra da Cantareira. Os outros três trechos estão prontos e a construção dessa parte que falta para completar o anel viário foi dividida em seis lotes. Em um deles, de acordo com dados da Dersa, só 26% do trabalho foi concluído até agora. Em nota, o governo do estado informou que enfrenta dificuldades com as desapropriações em Guarulhos, na Grande São Paulo. Outro motivo para o atraso seria a falta de dinheiro das construtoras investigadas pela Lava Jato. De acordo com a Dersa, mesmo com a aplicação de multas, o ritmo não vai mais.